Música Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns recebidinhos comprados Naturalmente e na realidade é uma assinatura de caixas de doce Então se você não sabe, tem muita curiosidade de saber Fique aqui e vamos conferir Música Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa E hoje eu quero trazer pra vocês um quadro um pouco diferente Talvez vocês recebam duas vezes na semana vídeo Porque geralmente não, eu só posto na quinta-feira nossos vídeos, certo? Só que eu fiz uma assinatura pra receber essas caixas de doces do mundo inteiro Todos os meses Eu fiz uma assinatura de seis meses Pra receber em casa todos os meses Uma caixa só Uma caixa só, que é uma surpresinha Uma caixa só de doces de um lugar do mundo Você não vai saber de onde vem esse doce Mas só vai saber quando chegar na sua casa, certo? Então a gente foi e fez esse combo assim Vamos testar, né? Tá show aí na internet Inclusive eu vou colocar o link na descrição do vídeo Pra quem quiser dar uma olhada e também participar dessas coisinhas assim Porque eu acho interessante Você vai lá e se inscreve pra receber o seu boxzinho em casa Só que no mês de outubro Essas caixas eram do mês de outubro Só que demorou um pouquinho pra chegar E eu não consegui fazer o vídeo antes E tem uma promoção Se você assinasse no mês de outubro Até o final de outubro Você receberia duas caixas Tcharam! Duas caixas Então recebemos duas caixas de lugares diferentes Que eu vou mostrar agora pra vocês o que tem dentro Então alguns O nome, vamos pro nome, né? É Fernaschitivert Que é snacks do mundo É aperitivos do mundo Coisinhas, doces de cada lugar especial Então fica a dica até mesmo pra você Quando for viajar Saber o que tem lá pra você ir procurar De doces a salgados Então vamos conferir! E a primeira caixa é essa daqui Ela vem bem bonitinha assim Deixa eu mostrar logo em frente Porque eu já abri tudo Eu já sou assim arregaçada Ela é assim, ó Bem lindona, né? Toda bem arrumadinha Ela vem toda protegidinha E vem aqui, né? As cores Então eu vou mostrar pra vocês, ó Como vem, ó Aí vem um cartãozinho, né? Essa é da Suécia Então eles mandam um cartãozinho E um envelopinho, né? Um cartão postal De Estocolmo Esse daqui É da Suécia Aí a gente Só vem em alemão, né minha gente? Mas já pra saber Aí eu vi um cartãozinho assim Bem interessante Tem o nome, né? Do... Da... Tem as outras coisas Vai contando uma historinha No folheto Que ele manda, né? As coisas É bem interessante Até pra saber um guia Sobre o país Ou a cidade que você vai Pra poder saber algumas coisas, né? Então aqui, ó Viu um cartãozinho Todozinho explicando Inclusive tudo o que vem É, tudo o que vem neles, ó As coisinhas que eu vou mostrar pra vocês, né? E... Você vai É só passeando entre eles E no final desse daqui Tem uma receitinha, ó Com um... Uma comidinha de lá específica E uma receita que você pode fazer Em casa Então, fica a dica, né? Um complemento da caixa de doces Então vamos conferir os doces da Suécia De Estocolmo, né? Eu sou amorostada E o que eu tive que abrir É esse daqui, minha gente Eu abri porque eu tava com fome E eu abri porque aqui em casa É uma roçadeira Não pode ver nada Que tem que comer tudo E veio esse daqui Que ele é Um arrampozinho, né? Agora eu achei o sabor dele Bem mais forte E bem mais... Uma palavra assim Mais macento Do que o Humble's normal Né? Mas ele é bem gostoso Eu achei bem bom ele Não vou... O cheiro também Hum... É bem bom, ó Mas infelizmente não vou provar Porque... Não tem mais, né? Acabou Mas ele provou ontem E foi bem ok Assim... Então eu compraria assim Pra lanchar Se eu estivesse lá na rua E tal no mercado, né? E veio também Essa pipoquinha aqui Que é uma pipoquinha Bem normalzona, né? Deu pra ouvir não, né? Mas aí tipo... É tipo um pipoquinha normal Do Brasil, né? Então... É... Veio nessa caixa também De salgado E veio um... Um refrigerante Parece ser um refrigerante Muitas coisas... Inclusive eu tô vendo agora direito, né? Eu abri assim por cima Pra ver o que era Mas veio esse daqui, ó Esse refrigerantezinho aqui Deixa eu colocar aqui Esse refrigerantezinho aqui, ó Que eu nem tomo refrigerante Mas veio, né? Minha gente Mas veio, né? E parece ser de morango Mas eu não vou provar ele agora, não Vou mostrar tudo que veio logo, né? E veio esse daqui Que parece M&M, né? Minha gente Pra quem acompanha no Instagram Eu visitei elas do M&M aqui Em Berlim Que abriu recentemente E a loja é incrível E veio esse daqui É uns M&M's bottles Com algumas outras coisinhas Eu vou abrir pra ver, né? Como é? Deixa eu abrir Eita, ó Eu sou assim É a lagunzaga Você abre as coisas Mas não é M&M não É uma bolachinha Com... Hum... Diferente, hein? É uma bolachinha Mostrado É uma bolachinha Com tipo de M&M, ó Tá vendo? É uma bolachinha Com tipo de M&M Muito boa, inclusive Muito boa É como se fosse um chocolate Branco Com M&M dentro E umas bolinhas Tomar água aqui, né? Não, não Tava fechadinho Aí esse daqui Veio esses docezinhos aqui Que é aquele chicletinho Normalzão Que você Compra em qualquer loja Assim Né? Eu vou abrir logo, né? Eu vou abrir logo tudo Porque eu sou assim Ó Vamos abrir, né? Porque se não abrir Aí, ó Uma garrafinha Literalmente Uma garrafinha Guru Hum... Muito bom Muito bom Meu Deus É muito bom Ele é bem azedinho Não é doção A hora é meu duro Não sei usar uma chapa, né? Dá, que é difícil Mas É muito bom Sério Hã? Gostei muito Azedinho Muito bom Perfeito A caixa foi boa E tá tudo fechado, ó Nem abri ainda Aí veio outro doce Nessa caixa Aqui Que é Lembrando Que todos os doces Como eu sou crazy Eu só vou abrindo E vou provando Porque Eu sou assim Mas aqui, ó Vem um envelopinho Explicando tudo direitinho, ó O que vem O que não vem aqui, ó Esse outro aqui, ó Tá vendo? Esse que eu acabei de pegar agora Ele vem explicando as coisinhas Tudo aqui Se você tiver interesse pra ler E saber mais Mas como eu sou crazy Eu gosto de abrir assim Selvagem E saber Um negócio na prática, né Aí a gente só abre Só come e bota pra dentro mesmo, né Porque a gente quer Quer ver um negócio assim Na prática, né Deixa eu abrir aqui, né Que difícil, né Muito doce em casa, né Só que esse mês foi especial Porque vieram duas caixas Aí vamos comprar, né Eu sou abracinha, gente As coisas assim, ó Tudo desarrerganhado Aí é uma lulinha Ó Uma lulinha Tem um cheirinho Não é duro Mas é bem azedo Tem no papel Zour Que é azedo Em aramão E é bem bom Esse é bem bom Não é doce Uma coisa que eu tô gostando Porque não é doção, entendeu? Então Eu acho que vale a pena Aí veio essa barra de chocolate Aqui também, ó Bem delícia Parece ser, né Hum Vamos ver Se presta Porque assim Fica opções, né Mesmo se eu for viajar Quiser levar alguma coisa Pra algum parente Ou sei dar quem for Aí você já tem uma opção Né De Parece ter um cheiro bem bom Vou pegar só um pedacinho Um quadradinho Hum Bem crocante E não é doce Inclusive não é doce Não é doce Muito bom Muito, muito, muito bom Ó Essa barrinha de chocolate Muito bom Eu vou colocar todos esses produtinhos Na descrição Do vídeo Belezinha Porque se você tiver interesse Se você encontrar por aí Em algum mercado Você compra Pra provar Que se aquela menina Doide ela provou Aquele negócio E prestou Eu vou provar Geralmente essas coisas Não são caras, né No Não são caras No No mercado Então se você achar Você pode comprar Porque literalmente Não vai ser caro Não, né Às vezes Às vezes É 85% E vem essa bagaceirinha Aqui Né Que é de cola Vamos abrir, né Sabe o que é Gosto de que Se é muito doce Não é doce Aí vem tipo Um negócio Assim, ó Ó Né Minha gente Pra quem tem criança Isso aqui é uma diversão Viu Todo mês, ó Passa o dia todo Só arrumando esse negócio Ó Vou tirar um pedaço só O cheiro é de Literalmente de Coca-Cola Agora não tem gosto de nada Parece que eu tô comendo Parabéns de elástico, velho Hum Gostei muito não Esse aqui não tem gosto de nada E por último Esse daqui, né Que é um crocantezinho Um chocolatezinho Então vamos abrir tudo, né Pra comer, né Porque se eu não abrir A gente não vai saber O que é que tem dentro, né Não só pode ler, ler, ler Tem que ler, abrir e comer Ó Vem um monte de Parece um monte de cocô Ó E é de maneirinho, ó Deixa eu mostrar aqui Eu não sei que consigo nem mostrar Ó Pera aí Aqui, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar a gente perto Aqui, ó É um cocôzão É um cocôzinho Não é nascento dentro Ele é meio oco Meio Arzinho Na verdade Tem um gostinho de pipoca Tem um gostinho de pipoca E ele é bem bonzinho Esse daqui E dentro, ó Vem bonitinho a caixa Vem toda desenhadinha a caixa Vem toda bonitinha Dá pra você nem jogar, né Aí todos os meses Você recebe Uma dessa daqui, né A assinatura foi 20 euros Cerca de 20 euros mensais Né Aí você Essa minha assinatura Que eu quis Que foi de 6 meses Mas tem assim Você pode comprar individual Só uma vez E você também pode comprar É Uma vez só Ou um ano Uma assinatura de um ano, né Às vezes tá mais barato Às vezes não tá mais barato Mas aí eu Fiquei 6 meses Que é pra provar a diferença Pra ver se chegam do Brasil E antes não chegam do Brasil Vai ser bom, né Tem as coisinhas do Brasil Aqui que é diferente Tem uns docinhos do Brasil Aqui, né Umas paçoquinhas, né Essas coisas, né É complicado achar aqui Mas é bem interativo Assim, eu gostei muito Pelo fato que vem Esse folheto bem informativo Com lugares da cidade E tudo mais Alguns pontos turísticos Os docinhos explicando eles Sobre se você quiser ler Vem um cartãozinho postal Bem simples, naturalmente Mas eu acho que vale a pena É... Você ter essa experiência De receber essa coisa De não saber de onde vem Pode ser que você goste do doce Com certeza pode ser Pode ser que você também não goste Pode ser também, com certeza Que você não goste, né Então, essa foi uma das caixinhas Que chegou no mês de outubro Lembrando que a caixa Chegou um pouquinho É... Chegou em outubro Mas eu não tive tempo de filmar Mas a caixa é referente a outubro Então, a de novembro A gente ainda vai ver Mais pra frente Mas a gente vai conferir A próxima caixa Que será Qual o país que será Então, vamos conferir E agora vamos Pro segundo round De caixas Que é a de Scotland Né? Da Escócia Então, a gente vai abrir Essa caixinha Pra ver O que tem dentro dela Né? Como eu sou vocês De novo Mais uma vez Novamente Recebemos duas caixas Em outubro Pelo fato De uma promoção louca Lá que eles fizeram Você recebia duas caixas Mas o normal É uma caixa por mês Então, eu vou postar Os dois vídeos Porque, né É... É do mês só Porque senão vai ficar Meio atrasado Então, é a mesma coisa Ó Ela aqui, ó Vai vir explicando Algumas coisinhas Tem os pontos turísticos Também, ó Pra quem gosta De andar as coisas E procurar sempre Algum lugar pra ir visitar Né? Umas rotas de plano E os docinhos Minha gente Que sempre tem aqui Pra você É... Saber o que você tá comendo Mas a gente tá selvagem mesmo A gente abre E bota na boca Pra saber o que gosto tem Que não tiver Não tem, né? E tem umas brincadeirinhas Aqui também Nesse daqui É bem diferentezinho, né? E vem o cartão postal Também, né? Vai que você vai visitar Esse lugar E você não precisa nem Compar nada pra mandar Pra ninguém Você pega e manda Esse negócio, né? Tem que usar a sabedoria, né? Que Deus deu Então a caixa, ó Veio recheada Vamos, né? Eu acho que essa foi A que eu menos abri Só esperando filmar Porque eu sou assim, né? E... Vamos começar a abrir Na realidade Eu já abri um aqui Eu tô mequindo, né? Eu abri esse daqui Porque eu achei ele delícia, né? Aí... Deixa eu dizer uma coisa Ele é um bichinho Só assim de docinho, ó Entendeu? E... Dei uma centinha E colocando aqui dentro, né? É o Milk Bar Igual os outros Com um cookiezinho De creme E é bem delícia Como os outros Então se você ver por aí Pode comprar Certamente que vai funcionar Com certeza Sem sombra de dúvida Então... Fica ali, tá? E esse foi muito bom Vou tomar um copo d'água aqui Porque senão Eu não consigo provar o resto E muitas vezes Vai ficar até aberto Né, minha gente? Porque, ó Aí esses pipoquinhos aqui Eu não vou nem abrir, né? Só é pra o gostinho mesmo, né? Os doces devem ser mais interessantes Aí veio essa daqui Né? Essa pipoquinha daqui Não sei se vocês estão conseguindo focar Mas como se eu for deixar o nome Na descrição Bem pequenininho o saquinho Na realidade Nem gostei muito Porque ele foi pequenininho Né? E veio essa barrona aqui, né? Essa barra aqui, ó De chocolate Que eu vou abrir ela Ela parece ser Um suflê Dentro, né? Eu vou abrir um pedacinho aqui Porque assim Você tem que abrir Porque se não abrir, meu filho Pra não ver Só ver E não comer E não cheirar Não vale nem a pena, né? Minha gente Ó A barra é até grande, sabe? Ó Bem grandona Tem um cheirinho De... É de caramelo Mas ela é bem oca dentro Não sei se vocês conseguiram ver Ela é bem oca dentro Agora é bem boa É um pouco doce Mais doce Mais doce do que eu gosto Né? Eu já dispensei em outros vídeos Que tem mais doce do que eu gosto Mas é... 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 Ok Mas pra quem não gosta tanto de doce Eu não recomendo se você ver por aí Comprar Essa outra eu também já abri Porque, né? A gente fica morrendo de fome Querem comer uma coisinha A gente diz Tá aqui, né? Aí tem esse daqui Que eu acho que foi o que eu mais gostei, né? Então vamos abrir de novo pra ver Né? Uma barrinha pequena Normalzona Né? E a gente tem que provar essas coisas Minha gente Porque quando a gente vê essas coisas A gente tem que provar É a oportunidade que a gente tem, né? A vida só tem um Então a gente come Ó Hum É um toque Né? Bem o queijinho Não é tão doce E vem sete Desse num... Numa bagaceirinha dessa aqui Vem sete Eu não consigo dizer o preço individual pra vocês Porque eu não... Na realidade eu nunca procurei aqui em Berlim Ver se tem Igual Mas... É... Se você achar Você compra Que besteira Vai ser no máximo Ser um euro Um euro Não é nem a passagem aqui em Berlim, né? Sim Aí vem o outro refrigerantezinho Outro tipo de refrigerante Né? Esse daqui, ó Um outro tipo de refrigerantezinho Deixa eu dar uma rosalinha aqui pra vocês Não sei se é bom Não sei se é ruim Mas também não vou abrir Porque eu não vou tomar todo, né? Mas Nas duas caixas vieram esses dois Nesse aqui Vem um Doritos Né? Esse aqui hot Eu vou até abrir Porque eu fiquei curiosa, né? Porque os Doritos realmente Geralmente é padrãozão, né? Tem um cheiro normalzão E a cor normalzão Será que você quer pegar fogo na minha boca? Ó E ele é a corzão forte, né? Tá Meu Deus Hum É hot mesmo Minha gente É hot mesmo Hum É isso que você pegou Eu botou uma pimenta na boca, ó Esse daqui Se você ver por aí Não gostar muito de sua boca Queimando por aí, amigo Compre não, viu? Porque esse aqui Peguei só esse pedacinho Tava fechadinho, ó Queima, miserável Miserável, queima É Pesado Hum Esse outro aqui também já abrimos Porque É barra, né? Minha gente É essa barra daqui Uma barra dupla E a gente vai abrir ela Ela vem Então o tamanho da barra A barra é ignorante A barra é quase um almoço Aí a gente vai abrir E vai provar um belisquinho, né? Porque se for comer tudo A gente morre de diabetes, né? Tem que ir com calma A bicha é grossa, ó Também ainda bem grossona Eita Ela é crocante Em cima com as bolinhas Aí tem um recheio mais macento Embaixo E coberta com chocolate E não é doçona O que é bom Porque eu não gosto de coisa doçona Como eu falei, né? Essa aqui eu não tinha provado Não, acho que foi o Amado Que abriu Adiantado Mas Tá bom E por último O mais importante Que eu faço a menor ideia Do que é isso aqui Deixa eu ver o que é isso aqui O que é isso aqui? A gente abre assim, né? Ignora Não quer isso aqui Não E vê esse pó aqui Peraí Ih, eu sem óculos E eu enxergo Não enxerga não, amada Eu acho que isso aqui é fazer um suco Senão que suco Sinceramente Senão Eu acho que isso aqui é pra fazer um suquinho, viu? Eu acho que é E tem esse negócio meu aqui Eu meti a boca Não sei nem o que era Mas enfim Feio isso aqui Então Você que luta pra saber Vou colocar lá Agora eu não quero saber não Quero comer E É um pozão Ele só coisou e é doção Ó Não sei Meu Deus O que é isso? Sossega mesmo Não consigo não enxergar É, eu acho que isso aqui é que nem um kisukizinho mesmo Pra você Dissolver aí na água E tomar esse negócio aí Não sei Você mete na boca E a caixa Ela é completona assim, ó Do mesmo jeitinho Só que a diferença vai ser os docinhos Adriana, como é que você tem certeza que vem do lugar lá? Minha filha, eu não tenho Eu só como, boto pra dentro e pronto Ele tá dizendo que é de lá Eu vou confiar que é de lá, né? Então todos os meses A gente vai ter um vídeo extra Que eu vou postar durante a semana Mostrando qual foi o doce surpresa Que veio dentro dessa caixa aqui Então pra você Pra saber qual foi o lugar do mundo Também bem interessante Porque também é uma super dica Se você vai viajar Você vê que aquela doida Ela falou desse negócio aqui Ela disse que prestou Então eu vou comprar pra provar E é assim que a gente vai aproveitando E vai vendo as coisas Ver se dá certo ou não Então gente Esse foi o vídeo de hoje Mande pros seus amigos E pros seus inimigos E até a próxima Tchau Tchau